A Ilha do Maio vai desenvolver até abril de 2020 dois projetos considerados estruturantes para a ilha. Um deles é a criação da rota turística e o outro é a promoção das potencialidades endógenas, melhorando o ambiente empresarial, cultural e informativo. Os dois projetos estão orçados em cerca de 8 mil contos e enquadram-se no âmbito do Programa Emprego e Empregabilidade. Esses dois projetos foram apresentados durante a cerimônia de socialização da rede local de trabalho, que tem como missão a criação de dinâmicas que contribuem para o desenvolvimento e dinamismo socioeconômico local e para o incremento das respostas à população jovem e feminina, sobretudo desempregada. A rede é um projeto da cooperação de chamburquesa que visa unir sinergia entre as instituições públicas e privadas da ilha em prol do desenvolvimento e da descentralização também. E nesta primeira fase atua como um plano de ação, que são um conjunto de atividades para 2019 e com a implementação de dois projetos, onde um projeto é promover cultura local e outro projeto fala sobre a rota turística da Ilha do Maio. E numa altura em que o Maio prepara para receber o atalmejado desenvolvimento do turismo, há que preparar as bases. E nesta ótica surge o projeto de criação de rota turística da ilha, que tem como objetivo a criação de um circuito de orientação de todas aquelas que procuram em Germay nos momentos de lazer. Troço de um projeto com o intuito de dinamizar a comunidade aqui na ilha. Realizamos esse projeto tendo em conta, fazemos parte do núcleo de emprego e empregabilidade. Então, nesse aspecto, o núcleo decidiu elaborar esse projeto de emprego e empregabilidade, o projeto das rotas turísticas da Ilha do Maio, com o intuito de dinamizar a ilha. E o objetivo primordial, neste momento, era sensibilizar a comunidade, a gente ter as públicas privadas, a sociedade civil, com o intuito de estarmos juntos, para que possamos congregar esforços para a maturização desse projeto, que é dinamizar a ilha e, sobretudo, o objetivo de emprego e empregabilidade. A recém-criada Rede Local do Trabalho é composta por representantes das mais diversas instituições e continua aberta para uma possível entrada de mais membros.